Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse sapatinho aqui, tá? Ele é bem facinho de fazer, rápido também. A parte mais trabalhosa é essa partezinha aqui da meinha, do caninho, tá bom? Bem, então, eu já vou passar pra vocês a medida aqui da sola, é de nove centímetros e meio, mas ele fica com a medida interna de nove centímetros, tá? Cabendo aí no bebezinho de um a três meses, aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais, dependendo da estrutura do pezinho do neném. Pra você fazer tamanhos maiores, é só você seguir a receita da sola, aumentando pra cada tamanho maior, né, que você for fazer, acima desse, por exemplo, duas correntes pra cada tamanho. E distribuindo os pontos de acordo, tá? Com o que, é, a quantidade de pontos que você tiver, tá bom, gente? As diminuições para o tamanho de dez centímetros vai ser igualzinho. E a mesma quantidade, e pro tamanho de onze e doze centímetros, você vai aumentar duas diminuições. No caso, em vez de fazer doze, aqui nesse início, você vai fazer quatorze, tá bom? Então, vamos para a lista de materiais pra gente já começar a fazer o nosso sapatinho. Bem, pra fazer essa fofurinha, eu usei a lã da Cisne, bebê todo dia. Ela é anti-peeling, tá? Acredito que não dê aquelas bolinhasinhas, sabe? Conforme o uso. Então, ela é uma excelente lã, eu amei trabalhar com ela, gente. Olha, deixa o sapatinho bem lindinho mesmo, os pontos ficam bem bonitos, ó. E não tem aquele monte de fio, assim, soltando, sabe? Que incomoda um pouquinho em sapatinhos de lã, pelo menos a mim, né? Então, eu amei trabalhar com esse fio. A cor é a 70102, acredito que seja essa aqui, tá? É um branco off-white, tá? Não é branco, não. É um off-white. É um branco encardido, tipo um cremezinho, marfinzinho. Usei a agulha três milímetros, usei essas duas, tá? Comecei com a resta aí, por fim, acabei com essa aqui. Mas é mesmo a espessura, tá? Usei aqui esse enfeitezinho, já tinha muito tempo aqui em casa, guardado. Então, utilizei ele pra poder estar poupando o tempo também. Mas você pode usar o enfeite que você quiser. Se for fazer pra menino, usa o enfeitezinho pra menino. Se for pra menina, aí você pode abusar um pouquinho mais, né? As etiquetas que eu uso são customizadas, tá? É lá da CutiCutem. Eu deixo o contato da CutiCutem e de outros fornecedores também, onde você pode estar adquirindo enfeites e outros tipos de materiais pra sapatinhos de bebê, aqui na descrição do vídeo. Claro, vou usar a tesourinha. A cola que eu usei pra colar a etiquetinha, a florzinha, foi a cola de silicone. E usei aqui o apoio de um pezinho molde. Esse pezinho aqui você encontra na Carina Veamentos. E uma palmilha também pra dar uma estruturada aqui na sola. Você pode colar ela pra deixar o sapatinho mais estruturado. Ou pode deixar sem. Por exemplo, esse aqui, ó, tá sem. Aí fica mais amassadinhozinho, ó. Pode estar colocando um enchimento aqui. Aí tem gente que usa aquele... Ai, meu Deus, aquela manta acrílica, né? Pra poder estruturar o sapatinho. Mas fica aí a seu critério, tá bom? Esses aqui que eu tô mostrando foram testes. Então, não estão tão lindos assim. Mas foi a partir desses aqui que cheguei nesse aqui. Vou usar aqui uma agulha de tapeçaria pra poder estar fazendo os arremates, tá? Essa aqui é a número 18. Eu gosto de usar ela porque passa bem lã, passa bem fio de algodão. Então, é tranquilo de usar, tá bom? E não é tão grossa e nem tão fina assim. Então, ela tá na medida certa. Bem, acredito que já tenha passado todos os materiais pra vocês. Então, agora nós vamos iniciar a nossa aula. Mas antes, se você ainda não curtiu e nem é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. De ativar o sininho das notificações pra você receber de primeira mão aí toda a notificação, né? O aviso de todo vídeo novo que surgir aqui no canal. E se você ainda não curtiu, dá uma pausa aí no vídeo rapidinho. Dá uma curtida aí. Dá essa ajuda aí pro canal, tá bom, gente? Eu vou ficar muito agradecida. Sou muito agradecida já, né? Por ter vocês aqui. Então, vou ficar mais ainda. Então, vamos para a nossa videoaula. Bem, então, pra iniciar nós vamos fazer o nó. Corre disso. E após, faremos um total de 19 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feitas as 19 correntes, vamos laçar a agulha e contar descendo aqui, ó, quatro correntes. Na quarta corrente, eu farei dois pontos altos dentro dessa mesma corrente, ó. Um, dois, três e quatro. Aí, eu faço um e dois pontos altos. As três correntes que nós pulamos aqui vai servir como um ponto alto. Seguindo agora, fazendo... É, pra cada corrente um ponto alto. No total, faremos uma sequência de 14 pontos altos. No fim da carreira, eu volto. Vai sobrar apenas uma correntinha aqui, sem fazer. Bem, agora, nessa última correntinha que sobrou, eu vou fazer um total de oito pontos. Todos dentro dessa mesma corrente, ó. Tem... Já fiz dois... Três e assim por diante até a inteira oito. Feito os oito pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar pra cada laçadinha aqui correspondente a um ponto aqui, ó, no lato anterior. Nós vamos fazer um ponto alto aqui na mesma direção do ponto que tá do outro lado, ó. Então, no total, faremos quatorze pontos altos também aqui nesse outro lado. Prontinho. Agora, aqui, ó, nesse último espacinho onde nós temos aqueles três pontos, dentro desse mesmo espaço, nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois, dois, e três. E pra fechar essa primeira carreira, eu vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo pra cima. Uma, duas, aqui dentro da terceira. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Unindo assim, então, a nossa primeira carreirinha. Pra iniciar a segunda carreira, eu faço uma corrente. Vou vir aqui dentro desse mesmo espacinho onde eu prendi o fio. E vou fazer um aumento de ponto baixo, que será dois pontos no mesmo lugar. Então, pra dar a altura do ponto, eu subo uma correntinha. E aqui dentro do mesmo buraquinho, aonde eu prendi a minha carreirinha, eu faço dois pontos baixos. Vindo aqui, ó, pro próximo ponto, dois pontos baixos. Serão três aumentos, tá? Então, já tenho dois. E aqui no próximo ponto, mais um aumento de ponto baixo. Vocês vão perceber que esses aumentos foram feitos exatamente dentro daqueles três pontos que estão aqui dentro da mesma corrente. Agora, nós vamos seguir fazendo uma sequência de quatorze pontos baixos. Pra cada ponto, um ponto baixo em cima, ó. Quando eu completar os meus quatorze pontos, eu volto. Prontinho. Feito os quatorze pontos. Agora, nós chegamos naqueles oito pontos que estão feitos numa mesma corrente, ó. Naquela última corrente. Então, pra cada ponto desse, eu vou fazer um aumento de ponto baixo. Um e dois pontos dentro do mesmo ponto, ó. Já tenho um. Agora, mais um aumento. Vem pro próximo ponto. E faço dois pontos baixos dentro desse mesmo ponto. Em cima desse mesmo ponto. Então, eu já tenho uma sequência de três aumentos. Já fiz em três pontos. Agora, eu vou seguir fazendo pra cada pontinho desses oito. Mais um aumento em cima de cada um. Até completar oito aumentos de ponto baixo. Prontinho. Feito aqui os oito aumentos de ponto baixo. Agora, nós vamos seguir fazendo pra cada ponto de base um ponto baixo. Até completar quatorze. Já fiz um, dois, três. E assim por diante. Até completar quatorze. Vai sobrar aqui três pontos sem fazer, tá? Prontinho. Chegamos aqui, ó. Nos três últimos pontos que nós temos aqui na carreira. Então, pra cada ponto desse, farei um aumento de ponto baixo. Que nada mais é do que dois pontos baixos no mesmo ponto. Já tenho dois aumentos e agora o meu último aumento. Pra fechar a carreira, eu venho aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo que eu fiz aqui na carreira. Ignora essa correntinha aqui, tá? Não dá pra ver, ó. Ó, nas duas alças do primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo. Fechando, então, aqui a nossa segunda carreira. Agora, nós faremos a última carreirinha. Eu vou fazer duas correntes que vai servir pra mim como um meio ponto alto. Então, já tenho um ponto. Eu vou seguir fazendo aqui mais dez... É, perdão. Mais nove meio pontos. Inteirando uma sequência de dez meio pontos altos aqui nesse início. Não vou fazer aqui dentro, porque senão eu vou repetir esse mesmo ponto aqui. Então, eu venho pro próximo espaço, ó. Próximo ponto e faço um meio ponto alto. E sigo fazendo meio pontos até completar a sequência de dez meio pontos altos, contando já com essas duas correntes aqui como um ponto. Eu já tenho quatro, vou fazer aqui mais seis pontos e já volto. Prontinho. Agora, nós faremos uma sequência de quatorze pontos altos. Iniciei aqui o meu primeiro. meu segundo e terceiro ponto. E vou dar a sequência aqui aos quatorze pontos. Já volto. Prontinho. Aqui, após a sequência de quatorze pontos altos, nós vamos fazer uma sequência de oito meio pontos altos. Já tenho um, dois, três. Completando aqui a minha sequência de oito meio pontos, eu volto. Prontinho. Agora, eu vou voltar a trabalhar quatorze pontos altos. Após os oito meio pontos, trabalho uma sequência de quatorze pontos altos. Eu vou completar aqui a minha sequência e já volto. Prontinho. Feito os quatorze pontos altos, agora nós vamos voltar a trabalhar dez meio pontos altos. dois, fiz um, dois, três, e assim por diante, até completar os dez. Já volto. Prontinho. Prontinho, fiz aqui os dez pontos e agora nós vamos fechar aqui, ó, na segunda correntinha, contando de baixo pra cima... Com um meio ponto alto. Finalizamos, então, a nossa solinha. E agora, nós vamos já passar pra próxima etapa. A nossa sola, ela fica com nove centímetros e meio, ó. Certinho. Eu vou começar agora a parte de, do corpinho, né, do sapatinho. Vou fazer uma corrente, laço a agulha e nós vamos trabalhar meio pontos altos em relevo, usando essas laçadinhas aqui da beiradinha, ó. Nós vamos entrar nas duas laçadinhas próximas, ó, aqui e vamos sair com a agulha nas outras duas laçadinhas próximas do ponto, né, que vem depois, ó. Entra aqui nas duas laçadinhas que eu consigo ver aqui, ó, primeiro e saio nas duas laçadinhas do próximo ponto. Faço um meio ponto alto, laço a agulha novamente, ó, entro no mesmo lugar onde eu saí pra fazer o ponto anterior e saio nas próximas duas laçadas que eu vejo aqui na frente, ó. Novamente. Entro nas duas laçadas onde eu trabalhei esse ponto aqui, ó, no mesmo lugar. E saio na próxima laçadinha, nas próximas duas laçadas, ó. E assim eu vou fazer aqui um total de 55 pontos e vou voltar apenas pra fazer o último pontinho com vocês, ó. Laço a agulha e vou indo. Vai criar aqui, ó, uma divisão de sola e corpinho do sapatinho. Vai ficar bem marcadinho aqui, ó, a solinha, tá vendo? Então, por isso que a gente vai trabalhar esses pontos em relevo. Ó, dessa forma. Bem, eu vou fazer os meus 55 pontos e volto pra fazer o ponto 56 com vocês. Bem, eu fiz aqui os 55 pontos e agora pra gente fazer o nosso ponto 56, nós vamos vir aqui, ó, laçar a agulha. Entro no mesmo lugar onde eu saí pra fazer o ponto 55, que são nessas duas últimas laçadas aqui, ó. Tá bem escondidinho aqui, ó, entrei aqui e vou sair exatamente de onde sai essa corrente aqui que eu fiz, ó, de separação. Nesse mesmo lugar, ó, tem um buraquinho aqui, ó. E aí, eu faço o meu ponto 56. Agora, pra emendar a carreira, eu vou ignorar aquela correntinha que eu fiz no início. Vou vir aqui nas duas alças do primeiro meio ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Prontinho. Então, eu já tenho aqui a minha primeira carreira de meio pontos altos que nós fizemos, hein, pegando em relevo assim, tá? E aqui fica bem marcadinho que a nossa solinha, ó, bem separadinha. Então, agora, prosseguindo, ó, nós vamos fazer mais quatro carreiras de meio pontos altos, todos feitos em relevo, ó. Da seguinte forma, uma corrente de separação, laço a agulha, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que eu vejo aqui, ó. Pego aqui no meio do ponto assim, ó, e saio lá na frente. Faço um meio ponto. Laço a agulha, entra aqui no espaço que eu trabalhei o ponto anterior e saio no próximo espaço. Pegando aqui no meio do ponto. Não vou fazer nas laçadinhas, não, não é aqui. É bem na base mesmo, aqui no meio do ponto mesmo, tá? E assim eu vou prosseguir fazendo aqui os meus cinquenta e cinco meio pontos e os pontos cinquenta e seis. Eu volto aqui pra mostrar pra vocês também como que vai ficar. O primeiro, o melhor, da segunda carreira é mais complicadinho. Depois, a partir da terceira, já fica mais claro esse ponto cinquenta e seis, tá? Que ele ficou bem agarradinho aqui, ó. Mas, às vezes, você pode se confundir. Então, eu vou fazer junto com vocês. Já volto. Voltei aqui pra fazer o ponto cinquenta e seis com vocês. Como eu falei, ele fica meio emboladinho aqui, ó. Aí, não se percebe ele assim, logo de cara, ó. Mas, pegando aqui no mesmo lugar onde entramos pra fazer o ponto anterior e saímos aqui bem no meiozinho aqui, ó. Desse bolinho de pontos, você vai inserir na agulha que você vai conseguir ver ele aqui, ó. Tem a largar um pouco aqui. E, ó, ele tá aqui. E nosso ponto cinquenta e seis. Pra emendar a carreira, novamente aqui, ó, nas duas alças do primeiro meio ponto alto. Com o ponto baixíssimo. Prontinho. Tá vendo? Agora, vocês vão conseguir enxergar ele melhor aqui, ó. Aqui, é aquela correntinha, ela vai ficando aqui no meio e ela serve pra não deixar ficar com buraco aqui, tá bom? Uma corrente, inicio novamente, ó. Pegando no meio do meio ponto alto. Dessa forma. Pegando aqui por trás do ponto ou pela frente. Eu não sei como que faz pra definir aqui esse jeito que eu estou fazendo. Teve um sapatinho que eu ensinei que eu falei pegando por trás do ponto. Aí, a moça falou que é o contrário. Pegando pela frente. Mas eu só sei que eu insiro a agulha aqui por trás do ponto. Ó, tá vendo? Sai lá na frente. E a agulha passa por trás. Então, por isso que eu falo que é por trás. Mas, enfim, vamos vendo aí a maneira que eu estou fazendo. Aí, você vê a definição correta aí pra você. Do jeito que não vai embolar a sua cabeça. Bem, eu vou seguir fazendo aqui mais três carreiras contando com essa aqui que eu já iniciei, tá? No total, eu faço cinco carreiras de meio ponto alto nesse iniciozinho aqui, tá bom? Já volto quando eu tiver com as minhas cinco carreiras prontas. Finalizei aqui, ó, minha quinta carreirinha. Agora, eu vou fazer um esqueminha aqui pra poder trazer, é, o primeiro, pra eu começar a iniciar o primeiro ponto a partir aqui, ó, desse que era o nosso último. Vou trazer, andar um pontinho atrás. Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó, a frente do último ponto, pegando as duas laçadinhas desse ponto, ó, exatamente aqui, ó, tá? Onde eu coloquei a agulha, nessas duas laçadinhas aqui. Vou ajustar aqui a laçada, vou puxar o fio, ó, fazendo um ponto baixíssimo. Andei um pontinho atrás. Por que que eu fiz isso? Porque pra que a divisão do meu calcanhar fique exatamente no meio, tá? Pra que não fique torta essa parte aqui da frente, ó, onde eu vou fazer a diminuição, não fique caminhando mais pra esse lado aqui, ou mais pra esse outro. Então, sempre vou estar acertando aqui esse iniciozinho da divisão certinha aqui do calcanhar. Bem, então, feito isso, nós vamos fazer uma corrente. Iniciando agora a nossa sexta carreira. Laço a agulha e vou fazer um meio ponto, pegando aqui, ó, no primeiro ponto. Que outrora era o nosso último, né? Vou fazer um meio ponto aqui. Vou fazer aqui mais quinze meio pontos desse mesmo jeito. Ó, pegando lá no meio do ponto. Vou ficar com uma sequência de dezesseis meio pontos altos. Pegos em relevo assim, dessa forma. Tem três, quatro, assim que eu completar os meus dezesseis pontos, eu volto. Tendo aqui os dezesseis pontos, agora nós vamos fazer doze diminuições em ponto alto. Também pego em relevo, no mesmo modo. Lacei a agulha, ó, vou pegar o primeiro pontinho, busco o fio. Vou tirar duas alcinhas, ó. Fiquei com duas na agulha. Laço a agulha, entro aqui no ponto anterior, saio no próximo espacinho ali à frente, ó. Laço a agulha, tiro duas. Fiquei com três alcinhas na agulha, agora eu laço a agulha e passo o fio por dentro das três alcinhas. Tenho uma diminuição, vou caminhar aqui fazendo mais onze diminuições do mesmo jeito. Como se eu fosse fazer um ponto alto, só que eu tiro apenas duas alcinhas, ó. Laço a agulha, laço a agulha, tiro duas alcinhas, deixo uma. Laço a agulha, vamos fazer mais, repetir mais uma vez, ó. Laço a agulha, tiro duas, fiquei com três alças. Vou tirar aqui as três alcinhas e fiquei... Já tenho aqui três diminuições, uma, duas e três. Vou dar sequência aqui, dar sequência aqui às doze diminuições e já volto aqui com vocês, tá? Qualquer coisa, só voltar aí no vídeo... Pra repetir aí o modo como que serão feitas essas diminuições, tá bom? Eu já volto. Bem, agora eu já tenho aqui as doze diminuições em pontos altos. Agora, eu vou voltar a trabalhar dezesseis meio pontos altos. Todos pego em relevo. Dois, e assim por diante, até completar os dezesseis. Já volto. Bem, fiz aqui os dezesseis meio pontos altos. Agora, nós vamos aqui, ó, nessa... Na primeira... Nas duas alcinhas do primeiro ponto... Ele tá aqui bem grandãozinho, ó. Dá pra ver bem. E faço um ponto baixíssimo. Uma corrente. E agora, eu vou fazer uma carreirinha toda em meio pontos altos, tá? Bem, essa aqui será a nossa carreirinha número sete. Laço a agulha. Vou pegar aqui, ó, no meio do primeiro ponto em relevo. Naquele pontinho da carreira anterior, ó. E faço um meio ponto. E sigo fazendo aqui no total, contando com esse primeiro... Quarenta e quatro meio pontos altos. Todos assim, desse jeito. Pegos em relevo, tá? Já volto. Bem, eu fiz aqui os dezesseis meio pontos. E aqui, a gente chega naquela parte que tem as diminuições. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Vamos fazer meio pontos. Porém, nós vamos trabalhar assim. Entra aqui no espaço antes da diminuição. E sai aqui, ó, nesse meiozinho. Pegando somente o primeiro ponto da diminuição. Aí, ó, nós vamos fazer o meio ponto em relevo normal. No total, serão seis meio... É... Isso mesmo. Doze meio pontos trabalhados dessa forma. Que temos doze diminuições, né? Então, em cada bloquinho de diminuição, nós vamos fazer do mesmo jeito. Aí, aqui, agora vamos vir pro próximo ponto. Esse aqui você ignora, tá? Que é o segundo ponto da diminuição. Vamos vir aqui, ó. Entrar no espaço antes do primeiro ponto que usamos pra fazer a diminuição. E saímos aqui no meiozinho, ó. Fica uma linhazinha abaixo, tá? Aí, vamos fazer mais um meio ponto. E assim, nós vamos trabalhar até finalizar aqui os doze meio pontos trabalhados dessa forma. Vai! Bem, então, vamos seguindo aqui. Meu filho veio aqui pedir biscoito, gente. Já acabou de chegar da escola. Olha, aí, a gente vai seguindo fazendo os doze meio pontos. Normalmente, ó. Aqui, pegando sempre no primeiro pontinho da diminuição, ó. Não tem erro. Bem, eu vou completar aqui os doze pontos trabalhados dessa forma. E volta aqui depois pra continuar. Ou melhor, trabalhou os doze pontos. Aí, depois, você vai continuar trabalhando normal. Pegando aqui aquela sequência de dezesseis pontos. Até chegar aqui no final. Aí, eu volto aqui com vocês, tá bom? Bem, feitos os dezesseis pontos. Após aquele esqueminha, né? De um ponto pra cada diminuição que a gente tem aqui da carreira anterior. Nós fizemos uma sequência de dezesseis meio pontos. É, normais, né? Então, aqui agora a gente vem no primeiro ponto. No primeiro meio ponto, aqui nas duas alcinhas desse ponto. E fazemos um ponto baixíssimo pra fechar a carreira. Vamos iniciar a nossa próxima carreira. A carreira número oito. Uma correntinha. Faça a agulha, vem aqui no primeiro ponto em relívio. Vamos trabalhar dezesseis meio pontos novamente. Eu completando aqui, ó, meus dezesseis meio pontos altos. Eu volto. Bem, feitos os dezesseis meio pontos, agora nós vamos fazer seis diminuições em pontos altos. Pegos em relevo também, ó. Então, vou fazer a primeira bem devagar. Pra vocês depois conseguirem fazer as demais. É do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui nessas outras aqui de baixo, tá? Então, vou me seguindo, ó, pegando um ponto, tiro as duas alcinhas, novamente, no próximo ponto, busco o fio, tiro as duas alcinhas, fiquei com três, laço a agulha e tiro as três alcinhas de uma vez, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo mais quatro diminuições pra inteirar aqui as seis e já volto. Prontinho, já tenho aqui as minhas seis diminuições em pontos altos. Agora, nós vamos voltar a trabalhar dezesseis meio pontos normais, tá? Pegando aqui assim em relevo. Até chegar lá no fim da carreira, eu já volto com vocês. Prontinho, e agora vamos finalizar aqui, fechando no primeiro meio ponto a carreirinha com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar agora a nossa carreirinha número nove, que serão apenas de meio ponto novamente, tá? Vou trabalhar uma corrente e venho já pro primeiro meio ponto pegando aqui em relevo e vamos trabalhar a carreira toda em meio pontos. Aqui na frente, olha, é aquele mesmo esqueminha. Quando chegar aqui nas diminuições, nós vamos trabalhar apenas o primeiro ponto da diminuição saindo aqui no meio, ó. Tem até um espacinho aqui, você consegue ver, ó. Vai pegar aqui, pega, ó, entra antes do primeiro ponto da diminuição e sai lá no buraquinho. Aí vem pra próxima, antes da diminuição, aqui no espaço antes, ó, no meio, entre uma diminuição e outra. E sai lá no meio do primeiro ponto da diminuição, ó, desse jeito, tá? Então, vai dar aí no total 38 meio pontos altos, tá? Toda a carreira em meio pontos, tá, gente? Não tem ponto alto nessa carreira, não. Eu já volto, hein? Bem, finalizei aqui meus 38 meio pontos. E agora, venho no primeiro ponto da carreira e fecho a carreirinha com um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E agora, vamos iniciar a nossa carreira número 10. Laço a agulha e vou trabalhar 14 meio pontos altos em relevo. Iniciando o primeiro. Vou dar sequência aqui aos meus 14 pontos e já volto. Bem, agora, após fazer os 14 pontos, nós vamos iniciar uma sequência de 5 diminuições de ponto alto, tá? Daquela mesma diminuição que vinhamos fazendo. Fazer aqui uma. E vou deixar aí vocês fazendo mais 4, tá? Prestando atenção pra não dar zebra aí, igual quase deu aqui na minha. Ó. Já tenho 2, vou fazer aqui mais 3 diminuições. E já volto. Bem, feitas as 5 diminuições, olha, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos voltar a trabalhar uma sequência de 14 meio pontos altos. Eu vou completar aqui os meus 14 meio pontos e já volto aqui pra gente continuar. Prontinho. Finalizando aqui sempre com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira, tá? Usando as 2 alcinhas do primeiro ponto. Uma corrente. Vamos agora pra nossa última carreirinha. A carreirinha 11. Vou laçar a agulha, vir aqui no primeiro ponto. Trabalhar, dar início, na verdade, a 14 meio pontos altos. Contando aqui com o primeiro, já tenho 1. Eu vou seguir aqui fazendo meus 14 meio pontos e já volto. Chegando ali na frente, nós vamos trabalhar um pouquinho diferente ali em cima das diminuições da carreira anterior, tá bom? Bem, cheguei aqui, ó, na parte das diminuições da carreira anterior, nós vamos, ao invés de fazermos meio ponto, vamos fazer ponto alto. Pego do mesmo jeito, ó, na frente da diminuição e saindo lá no meio do primeiro ponto. Entre o primeiro e o segundo ponto, né? Aí, eu vou fazer um ponto alto. Ao invés de meio ponto, eu troco por um ponto alto. Aqui, no total, nós vamos ficar com 5 pontos altos, acompanhando a quantidade de diminuições que nós fizemos na carreira anterior, tá? Ó, eu tenho 2, 3, 4, deixa eu acertar aqui. E agora, o nosso quinto e o último ponto alto. Feito os 5 pontos altos, agora nós vamos voltar a trabalhar os meio pontos, ó. Uma sequência de 14 e meio pontos altos. Volto quando eu estiver lá no finalzinho, pra gente somente emendar a carreira juntos, tá? Então, fazem aí os 14 e meio pontos, que eu já volto. Feita a sequência de 14 e meio pontos, vamos vir nas duas alcinhas do primeiro meio ponto e fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Olhem, que ficou assim, ó. Vou fazer uma correntinha só pra não escapar aqui, puxar aqui um pouquinho. Ficou assim, ó, o nosso, a primeira parte aqui da nossa, do nosso sapatinho, ó, o botinho. Pra acertar aqui esses pontos, você pode puxar aqui assim, ó, pra ele dar uma sentada melhor aqui, ó. Depois, ele fica certinho. Bem, tá assim, né? Agora nós vamos começar a fazer essa partezinha aqui, ó, do caminho. Essa aqui, esse aqui, eu fiz com 16 correntes. Mas eu achei que ficou meio curto aqui pra poder dar uma dobra assim mais bonitinha. Tipo essa aqui, ó, dobra um pouquinho e depois, né, dobra aí pra ficar com um acabamento mais bonitinho. Eu achei que ficou bem curtinho. Então, eu vou fazer com 20 e uma corrente, tá bom, gente? Se vocês quiserem fazer do tamanho desse e dar só uma dobra assim, ó, aí fica aí a critério de vocês, ó. Pode dar uma dobrinha só também, mas eu prefiro dar duas dobras, que eu acho que fica com um acabamento mais bonitinho. Então, vamos aqui seguir para a próxima etapa. Bem, agora, nós vamos dar sequência aqui. Eu já tenho uma corrente aqui, eu vou fazer mais 20, tá? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou continuar aqui até interar as 20. 21, né, no caso, contando com essa primeira aqui, eu já fiz. Bem, já tenho as 21 correntes. Agora, eu vou pular uma corrente, eu vou vir para a próxima corrente, vou fazer nela. E nas seguintes, para cada uma dessas, um ponto baixíssimo, assim, ó. Entro, pego aqui uma alcinha da correntinha, laço a agulha, busco o fio e passo dentro da alcinha que estava na agulha. Seguindo assim, pontos baixíssimos até a última correntinha. Vamos ficar aqui com um total de 20 correntes. Não conta com essa aqui que a gente pulou, tá? Então, ficaremos com 20 correntes, 20 pontos baixíssimos, gente, perdão. Eu já volto. Bem, desci aqui os 20 pontos, que são pontos baixíssimos. E agora, nós vamos andar aqui, ó, dois pontos baixíssimos na base, ó. Um e dois. Vamos virar assim o trabalho. Eu gosto de deixar o fio sempre nessa direção, mas você pode deixar atrás do ponto também. Gosto sempre de deixar a frente. Eu vou pular aqueles dois pontos baixíssimos que eu fiz aqui, que eu andei aqui na base. E vou usar apenas a segunda alça dos pontos baixíssimos seguintes. Para estar fazendo uma sequência de 20 pontos baixos, ó. Pulo um, dois. Vem aqui, ó, no terceiro ponto. Pega aqui a alcinha de trás. Dá pra ver perfeitamente, ó. E vou fazer uma sequência de pontos baixos. Ó, laço a agulha. Faço o meu primeiro ponto. Segunda alça do ponto seguinte. Aí, faço mais um ponto baixo. E assim, eu vou fazer até completar aqui os 20 pontos. Chegando lá no final, eu volto. Prontinho. Cheguei aqui, ó, no finzinho da carreira com os meus 20 pontos baixos. E aqui, ao fim de toda a carreira de ponto baixo, eu vou fazer uma corrente pra virar o trabalho. E descer aqui, fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto de base. Pulo a corrente, ignora a correntinha. E já venho aqui, ó. Segunda alça dos pontos baixos. E faço ponto baixíssimo. Então, vai ser sempre assim. Uma corrente pra virar o trabalho. E voltar a descer, né, sempre em pontos baixíssimos. Bem relaxadinhos. Pra não dificultar depois você trabalhar a carreira de ponto baixo. Não precisa apertar esses pontos, tá? Senão, até o caninho do sapatinho vai ficar apertado. Então, pontos bem relaxadinhos. Trabalhando a carreira toda em pontos baixíssimos. Até chegar lá no fim da carreira. Chegando lá no fim da carreira. Nós vamos trabalhar novamente aqui. Andar dois pontos baixíssimos aqui na base, ó. Lembrando sempre de ver aonde foi que você fez seu último ponto. Então, foi aqui, ó. Então, vem pro próximo ponto. Faço um ponto baixíssimo aqui. Aí, depois vem pro próximo e faço mais um. E pra voltar... Você vai virar o trabalho. E vai pular esses dois pontos de baixíssimos que você fez na base. E fazer o primeiro ponto baixo no terceiro ponto baixíssimo. No terceiro ponto da... É, no ponto seguinte, né. Pulou os dois, vem no terceiro e faz um ponto baixo. E segue em sequência. Até completar 20 pontos baixos. Chegando no fim da carreira. Repete o processo. Uma corrente pra virar e desce em pontos baixíssimos. Você vai trabalhar assim até finalizar. Até chegar aqui, ó. No último ponto livre, tá? Vai circular todo o sapatinho trabalhando desse jeito. Fim da carreira. Ando um... E dois pontos baixíssimos. Viro o trabalho. Pulo um e dois pontos. No terceiro ponto. Usando a segunda alça do ponto. Sempre, tá? Vamos fazer pontos baixos. Subir pontos baixos. Descer pontos baixíssimos, tá? Eu vou deixar vocês aí fazendo o carinho da botinha de vocês. O sapatinho, como queiram chamar. E já volto. A minha última carreirinha... Deu aqui, ó. De ponto baixo subindo. Agora nós vamos emendar. Você pode usar uma agulha de tapeçaria ou fazer igual eu vou fazer aqui, ó. Vindo direto, tá? Eu vou, ó, aproveitar aqui e vou inserir a agulha pegando o segundo pontinho, é, segunda alcinha, alcinha de baixo agora, ó. Estamos no sentido... É, vamos descer, né? E aqui é o lado certo. No caso é o lado certo. Daqui da nossa botinha. Ou o sapatinho. Aí eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto aqui do outro lado, pegar uma alcinha aqui... Casando aqui sempre os pontos, acho que é esse aqui. E vou fazer um ponto baixíssimo. Pego a alcinha de baixo do próximo ponto, uma alcinha do outro lado... E faço um ponto baixíssimo. Bem de levinho, tá? Não precisa apertar a alcinha do... Segunda alcinha. Ou você pode pegar na primeira alcinha aqui também, tá? Não tem problema não. Só mesmo pra gente fazer essa costura aqui. Ó, alcinha de um lado e uma alcinha aqui do... Do outro lado, ó. Do lado do que tem o ponto baixo, a alcinha de baixo. E uma alcinha do outro lado. Eu vou fazer isso até chegar aqui no finalzinho, tá? Já volto. Bem, cheguei aqui no fim. E aqui faço uma correntinha apertadinha. Deixo um pedacinho de fio grandinho pra gente tá fazendo um arremate depois com a glória de tapeçaria. E tá finalizado aqui o caninho da nossa botinha, ó. Como nós vamos dobrar, não vai aparecer essa emenda. Mesmo assim, se aparecesse, ficaria bem discreto, ó. Então, aqui eu dobro duas vezes, ó. E tá pronto aqui o caninho da nossa botinha, do sapatinho. Agora, nós vamos fazer a parte de acabamento na sola, tá? Eu vou inserir minha agulha aqui, pegando as duas laçadinhas que ficaram aqui, ó. Tá vendo? Ficam como se fossem correntinhas, ó. Tá vendo? Vou pegar assim, com a agulha nesse sentido, ó. De cima pra baixo. Pego o fio. Deixo um pedacinho de fio grandinho aqui no início. Pra eu fazer o arremate depois, ó. Venho pras duas alcinhas do próximo ponto, busco o fio. Ó, desse jeito e passo aqui por dentro da alcinha que tava na agulha. Fazendo pontos baixíssimos, tá? Bem de leve. Não precisa apertar. Pra não tirar o formato aqui do sapatinho. Não modificar, né, o formato. Então, eu vou fazer esse contorninho com todo o sapatinho até chegar aqui nesse último buraquinho aqui pra emendar aqui, tá bom? Eu já volto. Fiz aqui o último ponto. Vocês vão perceber que esse primeiro fica um pouquinho mais largo por conta da alcinha que tá solta aqui, né? Então, eu vou entrar dentro dele novamente, ó. No mesmo buraquinho. E faço mais um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trazer esse fio pra cá, pra cima. Dessa forma. Vamos pegar somente a segunda alça dos pontos. Ó, essa alcinha que fica mais encostadinha no sapatinho. Desses pontos baixíssimos aqui, tá, gente? Que nós acabamos de pegar, de fazer. Tem duas alcinhas, ó. Um e dois. Nós vamos usar essa aqui que tá mais encostadinha no sapatinho. Vamos fazer pontos baixíssimos novamente, ó. Pega só uma alcinha e faz o ponto baixíssimo. Contornando todo o sapatinho novamente. É pra dar esse efeito aqui, ó. Como se fosse um tricô, né? Eu achei que ficou bem interessante. Eu vou fazer aqui o meu contorno e já volto. Quando eu chegar ali no finalzinho, tá bom? Bem, finalizei aqui, ó. Exatamente onde eu iniciei. E vou deixar agora um pedacinho de fio grandinho pra arremate. Puxa aqui direto, ó. Eu vou trazer esse fio aqui pra parte de baixo pra eu arrematar aqui por dentro dos pontos da sola. Pra ficar bem discreto. Ó, trago aqui pra baixo. E assim, a gente finaliza a parte de acabamento. Eu vou pôr aqui dentro o pezinho molde pra dar uma estruturada. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço os arremates e depois eu vou já ver com a minha botinha enfeitadinha, tá bom? Vocês podem colocar o que vocês quiserem pra enfeitar. Se for pra menino, coloca um aplique pra menino. Pra menina, vocês podem dar mais uma caprichadinha, né? Porque menina, quanto mais efeito, às vezes, dependendo também do enfeite, da quantidade que você coloca, fica muito lindo, tá? Já volto. Bem, vou mostrar aqui pra vocês como faço os arremates. Eu vou arrematar aqui nessas... Perdão, gente, vocês não estavam vendo nada, né? Essa carreirinha aqui, eu vou aproveitar pra tampar o buraquinho, ó. Que ficou. E vou arrematar meu fio aqui, ó. Subindo. Bem no meio aqui. Nesses pontinhos. E aqui, ó. Saí aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Mais ou menos. Um fiapinho de linha à frente, ó. Porque se eu voltar pelo mesmo lugar, eu vou desfazer o que eu fiz. Pegando sempre no meio dos pontos, no meio da trama. Pra não aparecer um dado efeito, né? Aqui não vai aparecer, mas mesmo assim, vamos tomar esse cuidado. E aqui, na parte de baixo... Eu vou arrematar aqui um fio pra cá, na última carreirinha da sola e o outro pra cá, tá? E vou fazer um e o outro vai dar aí, já pra vocês terem noção em fazer sozinhos. Ó, no meio da trama, vou com o fio. Agora, eu pego um fiapinho à frente, ó. E volto fazendo o mesmo percurso. Não precisa completar tudo, tudo não. Só pra você ter certeza que não vai desfazer aqui o seu arremate. Pronto. Ó, ficou imperceptível aqui. Vou fazer o mesmo com esse fio aqui, tá bom? E já volto pra gente finalizar a nossa aula. Bem, então, aqui, ó, está finalizada a minha botinha. Eu colei a florzinha aqui, que eu já tinha pronta. Confesso que eu não sou muito boa em enfeites, não, gente. Mas vocês podem usar aí a criatividade de vocês. Colei também aqui a minha etiquetinha. Eu coloquei aqui, ó, a palmilha. Essa palmilha, você pode colar ela antes de você iniciar a primeira carreira de diminuição aqui. Tá? Pra facilitar e não se complicar depois, tá? E eu coloquei o moldezinho aqui dentro pra vocês verem ele bem estruturadinho. Olha que gracinha que fica, gente. Eu amei essa botinha. Espero que vocês tenham gostado também desse lindo sapatinho. Beijos, beijos e até um próximo vídeo. Até uma próxima aula. Tchau, tchau!